Olá, eu sou Elza, apresentadora virtual do canal Innova Plus. Innova Mais News, MCT e Embrapi está no ar, trazendo postagens disponibilizadas na internet em 6 de outubro de 2023. Mas, antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal, aqui no YouTube. É rápido e grátis. Ah, você já está inscrito, então, muito obrigado pelo apoio. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades do canal e, ainda, curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Ajude-nos a alcançar a marca de mil inscritos. Vamos às postagens de hoje. Primeiro bloco, MCT e. Notícia número 1 MCT e. 9 de outubro de 2023 Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai criam rede internacional de biossegurança de produtos derivados da biotecnologia moderna. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou a criação da Rede Internacional de Avaliação de Risco em Biotecnologia, a Bribil, uma iniciativa conjunta entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A iniciativa visa reduzir custos e tempo, avaliar o risco de organismos geneticamente modificados, OGMS, e determinar o status regulatório de novas tecnologias de melhoramento, NDTS, e outros produtos biotecnológicos modernos. A rede também conta com a participação do Ministério da Economia da Argentina e dos Ministérios da Agricultura e Pesca do Paraguai e Uruguai. A iniciativa beneficiará pequenas empresas com uma empresa de base tecnológica e produtos inovadores que exigem avaliação de risco. A iniciativa também visa promover melhores práticas e incentivos conjuntos para uma maior colaboração entre organizações nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia e TICS. Notícia número 2. MCTI. 9 de outubro de 2023 empresas beneficiadas pela Lei do Gain investiram R$ 35 bilhões em pesquisa e inovação em 2022. O governo brasileiro anunciou que a Lei do BEM, principal incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação do país, ricadou R$ 35,1 bilhões em investimentos em 2022, um aumento de 29% em relação a 2021. A lei beneficiou 3.492 empresas, um aumento de 15,9% em relação ao ano anterior. Os recursos foram aplicados em 13,7 mil projetos em diversos setores da economia. Os dados foram divulgados como parte do Formulário de Informações sobre Atividades PDI e da Lei do BEM, Forme P&D, ano base 2022, que foi enviado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O MCTI também fornece relatórios históricos sobre os benefícios da lei, incluindo a atividade econômica, e sugere que as empresas possam usar os benefícios do regime do Imposto Real para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. Notícia número 3. MCTI. 10 de outubro de 2023 influência da mudança do clima foi maior do que o ninho na onda de calor de setembro, diz estudo. Um estudo publicado pela Old Weather Atributium descobriu que as mudanças climáticas tiveram uma influência maior nas temperaturas extremas no Brasil central do que o ninho. A onda de calor registrada em setembro foi responsável por temperaturas recordes em São Paulo e Cuiabá. O estudo descobriu que a onda de calor no início da primavera era pelo menos 100 vezes mais provável devido às mudanças climáticas causadas pela atividade humana. O estudo também constatou que a intensidade das ondas de calor extremas aumentou entre os dias 17 e 26 de setembro, com uma massa significativa de ondas de calor nas regiões sul e centro-norte do Brasil. O estudo também descobriu que as ondas de calor extremas são a principal causa de mortes em todo o mundo. Segundo bloco, Embrapi. Notícia número 4. São Carlos Agora. 8 de outubro de 2023 Unidade Embrapi, Centro de Pesquisa e Inovação em Biofotonica e Instrumentação, IFSC, USP faz exposição de projetos inovadores. O Embrapi, Centro de Pesquisa e Inovação em Biofotonica e Instrumentação, IFSC, USP apresentou projetos inovadores desenvolvidos entre os dias 4 e 5 deste mês, apresentados nas dependências do IFSC. Os projetos foram apresentados dinamicamente à Comissão Avaliadora durante visita de apoio técnico. Os pesquisadores, membros e parceiros dos projetos apresentaram seus trabalhos, alinhando-se às ações futuras. O IFSC é uma instituição pioneira em parcerias industriais que transformam ciência e tecnologia. É reconhecida por seu alto nível científico e excelente infraestrutura laboratorial. A Embrapi atua em projetos de pesquisa em desenvolvimento de equipamentos de biotecnologia e instrumentação, trabalhando com empresas através de diversos laboratórios. Notícia número 5. Mobile Outim. 9 de outubro de 2023 CPQB e Fanabas firmam parceria para acelerar aplicações financeiras. O Banco Central do Brasil, CPQB, e a Federação Federal das Associações dos Prestadores de Serviços Bancários, Fenasbac, assinaram um acordo de cooperação técnica com foco em projetos de inovação e parcerias com startups, pequenas empresas e empreendedores. A federação oferecerá seus parceiros tecnológicos no centro de pesquisa para criar soluções para o mercado financeiro, incluindo blockchain, biometria de voz, plataforma pilot, internet das coisas e inteligência artificial. O uso de recursos via Embrapi também está sendo cogitado. Atualmente, a Fenasbac está focando em parcerias com o Banco Central, especialmente em Lift Lab, Lift Learning, Lift Challenge Real Digital, Pix Real Digital, Drex. Atualmente, o CPQB produz 70% de sua produção a partir de produtos, serviços, consultorias e experimentos laboratoriais, enquanto 30% são projetos de inovação com clientes. Notícia nº 6. Instituto Federal do Triângulo Mineiro. 10 de outubro de 2023. Segundo ciclo do programa Capacitação 4.0 na unidade Embrapi do IFTM foi concluído. O segundo ciclo do programa de capacitação 4.0 da Embrapi do IFTM teve como objetivo aprimorar as habilidades profissionais de estudantes e pesquisadores por meio do desenvolvimento de soft skills, como liderança, trabalho em equipe, criatividade, empreendedorismo e resolução de problemas. O programa de 12 meses, que utiliza a aprendizagem baseada em problemas, envolveu alunos de vários cursos do IFTM e de outras instituições. Os participantes foram avaliados individualmente e elaboraram planos de desenvolvimento pessoal. O programa, financiado em 720 milhões de reais, teve como objetivo desenvolver competências socioemocionais e promover habilidades de resolução de problemas na área de engenharia agrícola.